E aí o que nós temos que verificar é se passado esse tempo, se depois de tantas pessoas se estabeleceram nesses locais, municípios ser erguidos, os próprios entes públicos terem próprios nesses estados, nós vamos desfazer toda essa cadeia, eu penso que a solução dada, ela a princípio, não estou adiantando o voto, mas eu penso que a solução dada está dentro de tratar o excepcional como excepcional e reconhecendo que houve um descumprimento, para não servir, e aí que eu acho que é a maior preocupação da corte, não servir de precedente para outras hipóteses, como por exemplo esse tribunal historicamente, ele jamais placitou as doações feitas por estados em áreas de fronteira, cuja titularidade é da União. Tem reiteradas as decisões desta corte nesse sentido, e com cadeias dominais de décadas, de décadas e décadas, esse tribunal vem aqui a carta de reclamação do INCRA, a carta de reclamação da União, porque descumpriu decisões tomadas pelo Supremo lá na década de 1960, por exemplo, nos casos de doações feitas pelo Estado do Paraná em áreas de fronteira, que já foi aqui julgado em início da década de 60. Então, que esse caso fique considerado excepcionalíssimo, e como tal seja tratado, não servindo de precedente para uma outra, mas também os dedos do discursamento, a singularidade do caso. Exato. A singularidade do caso. Ele não me conta as consequências da nossa decisão, as consequências de algo econômico e social. É isso que o Tribunal não conta. 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 das partes invocadas em outros, né? Ela leva o poder todo quanto a esses outros. E recebeu que era esse número melhor de uma das maiores empresas do país, né? Nós temos aqui a lutar com a situação de nomes afortunados. E também, um desse grande, esse autor bem do ministro Ricardo Navarro disse que não situações concretas, inclusive com outra possibilidade de ter-se certos locais para os públicos. Bom, e o segundo ponto, vai ser mais que a luta do ministro. A luta do ministro que será interessado, certamente, certamente, não acionará o título judiciário que poderá sair, dentro de um julgamento, né, para ter de volta essas terras. Agora, o que nós não podemos, nós não podemos, nós é o segundo ponto de nos explodir de nossa atividade principal. É fechar a Constituição de 1946, 67, 69 e 88. E a situação, que será uma situação proposta de 1952 no silêncio, nessa já era no ensino, que eu resolvi esquecer a necessidade de nós, mas nós não, o que nós não podemos, é simplesmente, diante da passagem do tempo que a sessão foi organizada, realmente, em 1959, né, dar adjunto pelo adjunto. Ou seja, que não dá, que se estivesse acima da parte da República, o fato que o assinado, não afastava e não segura. E não era só que a decisão de subterro será assinada, se não será assinada, e o outro problema, que é formular, o Estado de Mato Grosso. O que eu quero mostrar é que, se não tem, a vontade das mulheres estarem de acordo com a procedência dessa puxa, a realidade daqueles contratos formados. A gente está cansado, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer uma coisa cansada. A gente tem que fazer essa situação, a gente tem que fazer uma situação. E eu primeiro era a venda, até agora se não tem discutido pela primeira venda, que eu reclamo esse doutor internacional, não vim, que eu descesse durante os desafios contratos. A gente tem que fazer isso. Não vai assistir isso, é. Isso é verdade. O que acontece não faz né, mas, de interesse da União, o progresso nacional, O que poderia ratificar por lei, hoje, por outro, antigamente, na Constituição de 1946, era só o Senado. Hoje, nós não temos a organização senhora. A Câmara participa. Num caso em que se reivindicava o próprio domínio, não era apenas uma queda de um interceto da Constituição que exigia que a concessão do domínio tivesse uma aprovação no Senado da República, então. Num caso, semelhante, mas com o objeto da ação que eu conheço pelo nome era mais do que o maior do que o ex, porque era o próprio domínio, era a própria titularidade, uma grada como é enorme, eu não sei o tamanho de um ou outro, mas eu tenho que me dizer que eu tinha em três municípios instituído mais de 80 mil pessoas morando naquelas localidades. Essa é a grada da lei que eu me referi agora a pouco. E o que que foi o domínio nacional? É que eles me uniam, eu arrastei, eles vão estar prestados e fazer a titulação. O que é que o domínio nacional poderia ratificar aqui, aquela opção do passado? Poderiam. O que é que nós estamos a fazer aqui? Aligua, nós estamos dizendo que essa lei-representação foi convalidada pelo tempo. Por quê? Porque era um judiciário, quando o cargo decidiu, e a matéria foi trazida ao judiciário. E os meios políticos não atuaram, não atuaram nesse período, porque nunca sido provocado. E aquele cargo específico foi provocado. Eles acabaram de decidir. A gente já diz a gravidade de uma defensorinha, que atorou durante 20 anos. Mas a presidência da Carina, um defensador, um defensador, um defensador, um defensivo, 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 um defensivo. Eu não tenho dúvida, senhor presidente, que a solução seria semelhante aquela outra encontrada e acabaria por se autorizar a União a desistir dessa ação ou algo que vale. É a ratificação pelo Congresso Nacional, porque é um exemplo recente do Congresso em relação ao cargo que era de maior interesse da União, porque era a própria titularidade. E aqui nós estamos a jogar sobre os parâmetros, os parâmetros que o judiciário se submete. Entre eles, é principalmente de produzir a equidade. A equidade impõe uma solução. Se nós aqui não preacetamos esta situação, a menor número de milhares de pessoas terão um comprometimento, um comprometimento. A equidade impõe uma solução. A equidade impõe uma solução. Então, não sabemos o processo de justiça se analisar o método na percepção da reversibilidade da situação fástica. Então, evidentemente, na fidedignidade que merece o relatório dominante da literatura, nós temos que perceber que a situação fástica é irreversível. Isso significa dizer que o Estado naturalmente, evidentemente, esteve com o direito efeito. Então, o que diz o Estado do Número? Resolve. Há mais instintos de terra, se há desalejar trabalhadores, os números intermináveis se avenirem por este Estado, que hoje, dividido por causa do túmulo dos municípios da existência da época, o que vai até voltar para os conflitos sociais e as urbular as suas soluções. Os governos o terceiro, para acabar com o governo. Não vamos, mas as suas 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 suas, mas você não se arreu fundo. Você não se ouviu de onde vai ser necessário, de onde eu estou. Alguma poderação acerca desses interesses jurídicos da Campeia, agora nesse voto. Numaiãounch, você não se ouviu, de onde vai ser necessário, de onde eu estou, há alguma mediração jurídica nessas sortes sobre essa empresa. Sim, isso, por isso você não se dá em 100. Mas por isso você não se dá em 100. Você não se dá em 100 mas por, para découvrir o Trainer ein eller do regime que é, porque, sim, você não se dá em 100, de nada tem de j streso. Não sei o que tem um voto para fazer, se não vai se desistir, não tem um voto para receber esse nome de real. Mas agora é o que tem que dar o patamar, o meu 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 teu corpo, meu 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 teu motor pode notar os meus processos, e ele no processo terminou totalmente a grande verdade. Então o tempo há que for não sofrer até quando a gente sai do rapaz e uma linfpa suspeita a pouco rapidamente conta que é o presidente do governo. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o A nossa, a nossa, a nossa, a nossa, a nossa, para os senhores, vamos ser convocados, né? Já se expronto a família irmã das concessões, das concessões implementadas, sem se observar, a forma social, porque o dispensável é uma prática, que segurando que você tem o Congresso Nacional. Agora o que o Estado vai fazer, não vai fazer, não é o Estado, 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 não Eu tenho aqui, antes de uma rápida pesquisa, aqui no site chamado Portal do Mato Grosso, diz o seguinte, o Mato Grosso, o Estado, totalou o número de latifundos do país. Pelo 1.428 propriedades, está pegando uns 69% em toda a lei, isso é o ano. Cada um tem mais de 3.500 hectares, são elas 8,9% do total de nomes do Estado. A história está se tornando a palavra de um superacíbulo de fundo, calculada, por um funcionário, perdendo a todos para o Estado, o mais do grosso do sul, por um número de 12%. E são as fortes cidades, estão aqui, são as fortes cidades, estão. Então, está se tornando a mesma, a situação, a comissão, 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 a comissão. Mas, comissão, não é todo mundo. Agora, hoje o Estado, que eu queria dizer que o Brasil já trabalhou aqui no Brasil, o que está acontecendo, os cidadãos, os cidadãos aqui do local, vocês não se sentem, eles 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 não se sentem. Eu não sei, eu já sei, quantos bensos jurídicos foram celebrados, por exemplo, com garantias dessas propriedades? Imagina? e que devem estar hoje no chefe, no avião, se o presidente, por contantes bancários, por garantir a vossas liberdades, e os bancos dentro de uma decisão dessas, para os seus deputados não detêm muito. Não é o avião, não é o avião. Não é o avião. Veja, para essa mesa, que sob o palo dos delitos de responsabilidade, o Estado chega e declara o seguinte, qualquer decisão desfavorável aos réus seria e será impraticável. Se praticável, será injusta. Se justa, plural. E contar os interesses sociais, a gente sabe o que faz. Eu sou de Estado. Eu posso para a sua entrada definitiva. Mas também para um país cujo os caminhos levam fortamente a indagressiva conquista do campo agríaco. Então, isso foi o que me chamou a atenção. Já que o Estado decide ser a questão de preços no Estado. E aí . . O que você quer falar para a F2 hoje é que o secretário do Pai vai ter um cúchano atrás da resolução que o chameitado pode mudar para a januína. Então, a galera que está ficando a se fazer no mundo, é que o seu porto não se deixou a ir na chão de crédito, mas a gente vai deixar de abalá-lo, quer dizer, que o país do Ocidente se está a ir na mão pelo pelo. Mas não é entre a vida das maçãs, mas isso já não tem um estado muito grande, mas não é certo, e fez o estado muito grande, e fez o estado muito grande e fez o estado muito grande. Mas agora é esse tipo, o senhor já notará que as situações são situações constituídas. Então nós estamos aqui, nunca acabando o ano para juntar o primeiro que vai acontecer. A Constituição poderá, mas a nossa decisão é desfixada, é anotável. Não tem esses políticos, mas a respeito desse estado é outra coisa. É outra coisa. Eu vou ter uma decisão aqui, e deixei-me o seu cargo do estado, sabe-se, não tem esse período político, o que vai acontecer nesse período. E não tem esse período todo, quando fica a propriedade das pessoas que saibam, que saibam a cabeça deles, tendo uma decisão que não revelam essa propriedade, que vai sendo fomentada, remontada a 60 anos. Vamos também, eu acho que é uma decisão. Vamos, eu acho que é uma decisão, talvez, assim, no último momento, como era assim. Todo processo tem que ter um motivo dado. Uma sensibilidade, um motivo dado, com o tempo, a característica de um processo azul. Então, se esse processo, depois de todos os anos, enquanto a situação enfática começa, ele não é extinto, sem mais do mundo, as coisas ficam exatamente como estava nisso. Então, a sociedade acima, acima do aspecto patrimonial, está guardando os princípios. Não é simplesmente dos princípios da sociedade. apoiando os princípios da sociedade, o que é melhor? Se é obrigado ao desginar, o que é melhor? Se é melhor, se você quiser passar, se você quiser assistir whatever it is, eu vou passar o sininho para a propriedade, Sempre espera a passagem tutorial, a Escola Meia Batista, eu vou passar a história de justiça. Porque é uma preocupação, inclusive, preconceição da desigualdade na segurança jurídica de palestras. Quer dizer, o que é a segurança jurídica de palestras, agora não sou legislador, muito melhor não sou legislador considerado. Bem, vamos com os votos, porque tínhamos todos esclarecidos, acho que não tentaremos mais convencer a nossa roda. Pessoal, Presidente, eu vou insistir na minha preocupação. Quando o ministro ex-lenor da Salveira, a quem distribuiu originariamente a ação civil originária 3005, que está sob a minha relatoria, ele destacou expressamente que parte das terras que estão sendo discutidas na estação originária 79, são objeto daquela ação, a 3005. Aquela ação, então, com o autor do Estado do Mato Grosso do Sul, contra a União Federal e a Funeral. se diz que aquelas terras, na verdade, por serem indígenas, estão da titularidade da União. Então, parte das terras que estão sendo objeto desses contratos de concessão, cuja decretação de unidade se busca nessa ação, na verdade, não é um vencedorão, não é um vencedorão, segundo a descrição que se trata, e tem que ser comentado, antes da verão, você pode falar que é uma歲 de ceração de amor de sese dado a nossa casa. Ele estár abençoada. Já dementia, muito précis glycário, muito triste decisão, tanto hel האל, que são sempre visitadas únicas. São três, o direto. Assim, eu, como disse antes, acompanho o voto de a sanção. O nosso próprio estranho é um potência. que no caso concreto, os princípios da segurança jurídica, a regra do artigo 462 do quadro processo jurídico é que a nação de cognição submetida ao Supremo que a Píblos recebeu um juízo único, lá determina essa regra, que nós levamos em consideração o estado de fato da lei de um elemento de seu julgamento. Se essa regra da Constituição efetivamente for violada em um freio, não há reconhecimento para o freio, na verdade, V. Exª está fazendo preponderar o princípio da segurança jurídica e o empenho da estabilidade social, que é funcionando, vai perder o freio na atividade humana daquele povoado, daqueles povoados que já estão lá há mais de 60 anos. Por outro lado, Sr. Presidente, não há mais que a unha corte constitucional que decide a prática de uma área de vedação acadêmica. A decisão do Supremo a Píblos tem que ter uma realidade prática, ela tem que ser executível, ela tem que ser esterilizada em um elemento de um elemento de uma área de cogílio. E esse circuito da Associação da Píblos é exatamente essa que converge para esses fundamentos. Isso acho que, com muita dificuldade, atropia o reto de vacilância. Sr. Presidente, vou me fiar na manifestação recebida por numerais da própria Advocacia-Geral da União, que deixa bem claro que o objeto da preposição inicial feita pela União é única e exclusivamente o descumprimento do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal de 1946. Eu, como adoto para o meu voto, o tópico 2 do Memorial da AGU, e faço sua leitura, Sr. Presidente, até porque já vai ficar registrada a própria preocupação da ministra Rosa, que vai ficar então ressalvada nas palavras que adoto da própria Advocacia-Geral da União. Tópico 2º dos Memoriais. E a existência de prejudicialidade entre os feitos e as ações civis originárias sobre terras indígenas, em crânico perante esta Suprema Corte. É o título do tópico. O que disse a AGU, então? Após mais de 50 anos de tramitação deste processo, deve-se reconhecer a evidente modificação da situação fundiária existente no Estado. É importante hoje, portanto, delimitar as possíveis consequências que o julgamento trará para a região. Já descia em pleno de conflitos motivados pela discussão sobre os direitos dos indígenas, que lá habitam de modo tradicional. Embora as formas tais tenham, como efeito, chegada a cogitar da suposta prejudicialidade desta denúncia em relação às ações civis originais 362-365-362, em que figura como rei, ricos consórcios com a FUNAI, não cabe propriamente a alteração ou ampliação da causa de pedido original, qual seja a novidade dos contratos por ofensa ao artigo 156 da Constituição de 1946. Não há que se cogitar, como jamais se cogitou, da discussão quanto ao domínio da União sobre o parcela das termos e objetos dos contratos jurados questionados. Está no memorial da Advocacia Geral da União, que fala o nome da União, que propôs a época da propositura representada, aquela época da Constituição de 1946, pela propriedade Geral da República, e depois sucedida em razão da criação pela Constituição de 188 pela Advocacia Geral da União. Não há que se cogitar, como jamais se cogitou, da discussão quanto ao domínio da União sobre o parcela das termos e objetos dos contratos jurados questionados. Com efeito, não foi realizado qualquer polícia antropológica ou de potagem nos autos 10, 13 e 179, a fim de determinar se, porém, que os contratos incidiram sobre terras indígenas. Essa discussão não está nesses autos. E não pode a ver, mas é indiferente. Portanto, o Código de Processo Civil sobre como a lei a gente tramita o feito desde 1973, vende expressamente a alteração da causa de pedir. Ainda que, com o consentimento do velho após o Senhor e a morte, artigo 264, parágrafo único. E diz, e me deu para agora aparecer o memorial da AGU, A demanda se deseste, destaque, nos termos do que foi o propósito em 59. Pede-se a declaração de unidade dos contratos com fundamento em causa de pedir única. A inexistência de autorização do Senado à luz da Constituição de 1946. Portanto grave, os dois acordos sobre o teto indígena não constituem o fundamento desta ação. Palavras, vou traduzir, de quem representa a União juridicamente. Contra a AGU, as demais ações civis originárias, as cenas citadas, que são as de número 3002, 3005 e 3006, em sua vez buscam informar atos da União que declararam a tradicionalidade da posse indígena na área do PEC Nacional do Xinguo, e enterrando, como consequência, a indenização em favor dos estados. O pedido de indenização pela explicação de pés supostamente devolvido aos dois estados, na causa de pedir, a resistência de tradicionalidade da posse indígena, ali, vinculados, diferam em tudo daqueles pés que na presente demanda. Não apontou a compreensão de prejudicialidade entre os feitos. A precedência do pedido aqui, formulado, somente irá declarar a nonidade dos contratos onde a preferição de formalidade essencial prevista na Constituição de 1946, sem que com anjo se ateste a condicionalidade da ocupação indígena local que é o procedente do domínio da União. Por outro lado, eu vou ter um evento de impercebência das áreas consideradas sobre a regularidade dos contratos, como o caso pedido, não tem clarar o que se fala com a reconhecimento de titularidade do Estado sobre a rascada do Xinguo. Atentam para o que está dito pela União. Não implicará a reconhecimento da titularidade do Estado sobre a vasta área do Xinguo, a terra não aposta neste norte. O fogo até não foi predesivo pelo Estado do Puebla. Do que é disso? Não há sequer como se afirmar em que medida as gradas das lembranças são testemuncidas, mas já visto que não havia se idealizado a qualquer perícia de portagem. Por que a razão, o ministro João Marmendes, na qualidade de procurador da União, daí o seu excelência está repedido, o ministro de julgamento, bem afirmou, o que eu fiz o I, no passado, nos atos, bem afirmou, além de 1987, que eventual com a atrocidade entre as demandas da sua é de ser trabalhado em um dos processos individualmente considerados. Concurso, desse lado, que o julgamento desse demoginado ficará o julgamento das ações cílias originárias 3.2, 3.5 e 3.2 em curso perante essa corte, bem como qualquer outra que veste sobre as tradas indígenas no Estado do Mato Grosso. Após esse tópico número 2, é que enfrenta, então, o memorial e protege a procedência da série e dá na vulnerabilidade dos contatos com a ofensa ao dispositivo da Constituição de 1946. E não poderia ser diferente, senhor presidente, porque, independentemente, por mais só que seja, por mais justo, por mais pacífico, por mais válido que seja o título de propriedade registrado no carteiro, ele não vai dar em nada se ele não é decretado pela área indígena. Porque isso fica dispõe, não é a Constituição de 1946, é a Constituição que se apoiou lá, é a Constituição de 1988, de 5 de outubro de 1988. Então, por mais saudável que seja qualquer título de propriedade, se alguém for reconhecido, será que é a terra indígena, ele será decretado por lá do Presidente da República. nos termos da Constituição de 1991. Com essas, com a de ações, senhor presidente, e também, aprendendo aquela manifestação que eu fiz anteriormente, de que esse caso, não serve de paradigma, ou de precedente, está no nenhum outro, e eu recorreço, que realmente, as concessões foram feitas, em acordo com o dispositivo legal, mas, por causa, por exemplo, de equidade, de equidade, uma solução da controvérsia, e o jurador tem que estar atento a isso, por um princípio, aí, chamo, aponento, um princípio da segurança jurídica, que, postando o voto de vossa senência, e dos votos que já acompanharam o voto de vossa senência, e na zona da segurança jurídica, até porque os particulares, exageram para o que é o Estado. E a pergunta de que o Estado, quem negociou com o Estado, negociou, de boa forma, ao passar do tempo, não era o passar do tempo, de uma própria, solução dada, numa outra ação civil originária, e que se discutia, bem assim, a particularidade, e eu não era, apesar de um golpe nacional, optando para dar uma ação ao Estado, para o Estado dar devido a solução, mas eu não tenho o doço, eu acredito que esse tempo, se esse tempo fosse levar, ao Congresso Nacional, e o Congresso Nacional, por um passar do tempo, com a realidade formulada, acabaria por placitar, mas aqui, o máximo suspenderíamos, esse formulário, entre uma tramitação do projeto de lei, que acabaria vir, a placitar, essa não autorização, a corriga, e ratificar os atos praticados, por isso, o presidente, eu acompanho, com essas considerações, e forte, nos argumentos trazidos, pelo nome, de que isso não interfere, em área indígena, ou em área ambiental, porque se houvesse alguma, dessas, alegações, alguém vai vir trazido, aos atos, o problema aqui, é exclusivamente, de uma autorização, do Senado, que não ocorreu, no tempo, que não ocorreu, não acompanha o voto, de uma excelência, não é que a pergunta, o presidente, acho que estamos todos, de acordo, relativamente, à legalidade praticada, não há dúvida, sobre isso, e também, me preocupo, muito, a questão das terras, em dias de vez da área, basicamente, porque ali, estamos em um estado, do Mato Grosso, em que não apenas, essas terras, são vastas, como é mundo, porque, já há problemas, e conflitos, substanciais, lá, para adicionar mais um, do direito administrativo, no início, desde muito tempo, a circunstância, de abrir, mesmo, atos ideais, por exemplo, um funcionário, chamado de fato, entre novamente, pratica a afro, quando a luta, eles são acessados, porque os terceiros, de boa fé, não podem ser aqueles, que respondem exatamente, por estas consequências, aquilo, mais grave, pelas consequências sociais, que se tem, em abastecimento da área, enfim, por todos os que adquiriram, portanto, as ruas, como a vossa excelência, começou de, enfatizar, devidamente, sedimentada, com solidária, que agora, o âmbito da parte, não deve, sequer saber, que existe, uma indecidência, natureza, e que pode acordar, no dia seguinte, sabendo, que a sua vida, está completamente, não há, e portanto, também, é muito certo, que a vossa excelência, realçou a circunstância, de que a unidade, foi assim, sem verão, ou seja, uma que não, tanto para nenhum, quer pela, 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 julgamento, que não, não pode ser, desconsiderado, quer, por causa do, muito passado, que geram, tantas consequências, tantos atos, já devidamente, aperfeiçoados, por causa do que, em outros, deve ser, fugir, legal, válido, e também, com essa reserva, das áreas indígenas, e da, a consequência, para o julgamento, da ação, relatada pelo ministro, reservada, e o plano, dessa excelência. Vizio Carina Valente. Presidente, eu vou para rever, a vossa excelência, e aqueles, dores de minuções, de minuções, que estão acompanhando, eu vou dar, o procedente, o procedente, dessa, eu acho que, a invés de origem, ativante, muito bem, que ensanava, nós estamos falando, de 40, muito, médicos, quadrados, de terra, que nós estamos, transformando, lá no doce do sul, no estado, do Mato Grosso, são terras, um estado, sabentamente, com problemas, que se respeita, terras indígenas, problemas ambientais, o pantalão do Mato Grosso, terras de fronteiras, não está havendo, não está havendo, dado para, federalizar, muita decisão, do Supremo Tribunal Federal, quanto a ser sincerado, do que equivale, com a vossa excelência, bem, como se eu ver, a duas vezes, para o estado de Sergipe, eu não tenho, dados fábricos, concretos, para melhorar, melhor a situação, e, por, 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 o estado de Sergipe, não está havendo, as lutas, a observação de vossa excelência, não se respeita, pensando, da segurança jurídica, da confiança, da manutenção, da, no fim, das situações, já consolidadas, mas, isso é um grande, justamente, o estado, não, as pessoas, e, perfeitamente, resolver, os casos concretos. estão, pedindo ver, a vossa excelência, e, não, não, parabenizando, pelo, o subdefeito da questão, não, o jogo procedente, a ação. Sim, presidente, removo, meus votos de, cumprimentos, a vossa excelência, pela, consistência, do, do estudo, que, a excelência, como relator, nos ofertou, mas, entendo que, a causa, nos chega, em volta, em uma ambiência, de nebulosidade, quanto, aos reais, beneficiários, dessas terras públicas, sim, verdadeiros, colonos, sim, empresas, inclusive, economicamente, portentosas, sim, humes, ambientando, de nebulosidade, quanto, a própria natureza, jurídica, dos atos, formalmente, celebrados, de nebulosidade, há um vagão de informação, aqui nos autos, que me deixa, inseguro, quanto, à ocorrência, dos verdadeiros fatos, e, do ponto de vista, dos dramas, humanos, como, a nossa decisão, pela procedência, implicará, o retorno, de direito, dessas terras, ao próprio poder público, para o poder público, parceradamente, Estado, municípios, União, administrará, essas questões, remunerantes, na perspectiva, do governo, de justiça social, de, de, sensibilidade, para, situações, definitivamente, constituídas, por isso, eu vou acompanhar, de ver a agência, pedindo, venham, aos que pensam, diferentemente, como é o caso, do assinício. Isso, não é bom? Presidente, a cada dia que passa, convenço-me, mais e mais, de que, a nossa, tão pouco amada, Constituição Federal, não reflete, um documento, rígido, mas, sim, um documento, flexível, podendo ser colocado, em segundo plano, todo um ponto, até mesmo, e, que se denomina, como fato, consumado, podendo ser colocado, em segundo plano, presente, legislação, ordinária. Mas, o ponto, que eu tiver, toda sobre os ombros, insistirei, insistirei, no que, desde sempre, aprendi, que é a necessidade, preservar-se, acima de tudo, os princípios, os princípios, questionais, a nível de letra express, os princípios, e o impríncitos. O fato, possivel, para mim, não tem uma pequena inseridade, deslumbrada, por alguns. O fato, possivel, para mim, há de estar, para mim, sem ser abasado, em harmonia, em uma constituição federal. O que importa é que a controvérsia seja originária da década de Cibanca, 52 e 54. O que importa saber é se essa terminação, que não foi formulada por um dos institutos a quem me referiu, a plantão tirou toda a decadência, quanto a ação em si, a conscrição. Mas se acompanhou, o Supremo pronunciasse, e pronunciasse como guarda maior da carta. Presidente, o surgimento da controvérsia, tivemos dois pareceres, no processo, em dois sentidos. O primeiro, subscrito, pelo Procurador da República, Walter José de Medeiros, em coaprovação do Procurador-Geral, em acesso, Marte no Espelho. E o segundo, o segundo parecer, subscrito, pelo Procurador-Geral da República, no caso de um APC, segundo da proficiência, doutora Amadir de Medeiros, em coaprovação do Procurador-Geral, do Procurador-Geral da República, Geraldo Brugueira. Em 1975, em posse dirigido, ao então relator, ministro Auei, José da Rocha, o Procurador-Geral da República, Oscar Correia Pina, sinalizou, sinalizou que se teria, uma espécie, como concessionárias. E ele apontou que estariam envolvidos, e isso depois houve uma diligência, para citar-se, outras pessoas jurídicas, e outras pessoas naturais, se apontou que se teria, como concessionárias, de início, a companhia, a colonizadora, Noto Grosso, Paraná, limitada, a companhia, a colonizadora, a barra, limitada, a colonizadora, Amarão, limitada, a empresa, a colonizadora, industrial, agrícola, pastoral, limitada, e a colonizadora, São Paulo, Goiás, Noto Grosso, limitada. Como surgiu o presidente, o assinamento, surgiu, considerado, considerado, considerado pedido de informações, o perguntado, pelo presidente, o Fundo Lula, quanto, a certa disposição, de motivos, do uso da agricultura, datada de, em 1954, em que se relatava, é o presidente, da República, do lugar, que hoje, a importância, da matéria, é a ocorrência, de fatos graves, passados, em Mato Grosso, em prejuízos, está entre aspas, em prejuízos, da população, indígena, de terrenos, e da própria segurança nacional. O Senado da República, não silenciou, não foi apático, e constituiu uma comissão de império, para apurar os reprimidos fatos. e essa comissão de império, então, acertou que a documentação, apresentada pelos depoentes, inclusive pelo governador de Mato Grosso, à época, o senhor Fernando Corrêa da Costa, em que ele é o trecho, é impressionante, é impressionante, e confirma para a venda, violação do artigo 156 da Constituição, que, por exemplo, a concessão, a organização, institutos diversos, daí, a disjuntiva, entre os vocábulos, de terras públicas, de água superior, a 2 mil hectares, sem a prova, autorização do Senado Federal. Conclusão, a conclusão, é o trecho, da comissão. A comissão, apena para que toda a documentação, dos três velhos, que constituem o processo, deste inquérito, seja remetida, ao doutor, procurador-geral da República, para as medidas judiciais, necessárias, à anulação dos atos praticados, pelo governo do estado de Mato Grosso, em fraude, em fraude, ao artigo 156, para o segundo, da Constituição Federal. E essas foram as conclusões. preçantes constitucionais envolvidos na espécie, presidente. E o tema de fundo continua sendo, portanto, um tema atual. Nós temos, inicialmente, já que era a carta que estava em vigor, nós temos o parágrafo segundo do artigo 156 da carta, uma das cartas mais democráticas que nós tivemos, e tenho orgulho, por haver nascido nesse ano, em 1946, da carta de 1946. Sem prova e autorização do Senado Federal, não se fará qualquer alguma ação, por concessão de terras públicas, por área superior a 10 mil hectares. Esse crescente, ele foi reiterado em 1967, mediante o artigo 164 dessa carta. E continuamos a ter a referência aos dois institutos, desaboração ou concessão, e também a alusão à água. Só que a água foi reduzida. De 10 mil, passou a 3 mil hectares, acima de 3 mil hectares, necessidade da autorização dos representantes dos Estados do Senado da República. Na carta de 1969, se manteve, na verdadeira carta, a emenda número 1, se manteve o preceito. E, tendo em conta, a invulgadura da notícia, na carta de 1988, passou-se a exigir, não a manifestação de uma das casas, mas sim a manifestação do Congresso Nacional. Tendo emenda número 1, tendo emenda número 1 de hectares de 3 mil para 2 mil e 500 hectares. Na carta de 1946, regiadora da espécie, se teria como viável a aluguação até 2 mil hectares. tendo em conta a referência, a área superior a esse quantitativo. O presidente, houve uma concessão inicial, como ressaltado pela subprocuradora Nadir, uma concessão inicial do que seria um serviço. Um serviço público. Um serviço público, houve essa concessão sem a concorrência, sem observar-se um tratamento igualitário quanto aqueles que prestariam o serviço. Posteriormente, houve um acordo e se transmudiu e se aposentou a denominada Fundação Brasil Central a empregar as famílias estabelecidas nos lotes, somente as famílias, gratuitamente os títulos de propriedade. Então, a bala é o envolvimento do domínio das áreas individualizadas. Presidente, o Estado de Mato Grosso, quanto à menor dúvida, acabou transferindo o domínio de armas à citada Fundação. não foi de uma forma não foi muito, mas muito extravagante. Porque essa transferência ela apoiou terras indígenas. Em várias passagens dos autos, não apareceu da Procuradoria Geral da República, e talvez por isso mesmo tornamos na área os conflitos que temos e que ainda vamos resolver, a abusar está comprovado que houve processões de terras de tribos indígenas daquela região. Terras indígenas que seriam não da titularidade do Estado, que seriam da titularidade, como todos nós sabemos, da ONU. Presidente, o que se buscou na propositura dessa ação? Qual é o pedido que vamos julgar, porque não se julga procedente ou improcedente ação, para um ato de um protocolo da entrada em documentação que a revele? Qual é o pedido que vamos julgar procedente ou improcedente e é pacífico que os atos praticados foram a margem a mais não poder da Carta de 1946? O pedido para simplesmente se declarar mal os títulos, aqueles títulos primitivos que foram formalizados sem observância da formalidade essencial à valia do ato, já que não posso vislumbrar o crescente da Constituição Federal, a norma simplesmente dispositiva, ou seja, que somente atue, somente tenha eficácia se não houver manifestação de vontade sobre o tema. O pedido é único, declaração de insubstância desses contratos. Nós estamos aqui a perqueror a questionar, a indagar para a solução consequências dos desnobramentos do acolhimento do pedido formulado. Se pode a declaração de insubstância, insubstância, por isso a ação é constitutiva e negativa, de insubstância desses títulos. E como eu disse, a matéria, ela continua atual porque é disciplinada pela Carta de 88, o que ocorrer em 1952 poderá ocorrer hoje. evidentemente, se tivermos a demora como tivemos nesse caso da tramitação do processo, talvez, daqui a hoje, já não estarão mais no tribunal, daqui a 5, 10 anos, também se declare que se tem situações constituídas em que não se pode tornar realmente suprema a Carta da República no que é situada no ápice da pirâmide das normas jurídicas. Receio, presidente, toda vez ter um supremo a fechar os olhos aos ditãos constitucionais. Receio porque isso acaba estimulando o desse espanto à ordem jurídica, inclusive o desse espanto à ordem jurídica constitucional, porque mais da frente se dará o dito pelo não dito e recuperará o far de conta que esteve em vigor à Constituição Federal. desdobramentos no campo social e busco sempre aprimorar minha formação humanística e digo em sala de aula, digo inclusive às luzes que talvez mais importante do que a formação técnica seja a formação humanística porque as luzes são feitas para os olhos e não os olhos para as luzes, os desdobramentos ficarão no campo de uma política até mesmo social a ser implementada pelo Estado. O que não posso diante de uma procedência escancarada da causa de pedido formulada na inicial ao todo em conta as constituições a que me referimos especialmente a de 1946 julgar mesmo assim procedente e não remunerado neste plenário a procedência do vício articulado pela União. Não posso mesmo assim julgar o procedente nesse pedido formulado. eu digo que nós temos aqui a cuidar apenas dos menos afortunados que talvez estejam ocupando certas grados alienados. Nós temos a cuidar de um grande todo em um Estado em que se aponta que um latifúndio impera. Por isso peço vália a Vossa Excelência para julgar precedente como preconizado pelo Ministério Público Federal nos dois pareceres a que me referir para julgar precedente o pedido formulado na inicial. Então, o resultado tem que dar o julgamento que você cedeu o precedente a 5 dos votos do ministro em cada número 10 a 20 mil corretos. Pela sessão por 20 minutos. Obrigado.